Que o Renato Gaúcho queira causar um rebuliço no Campeonato Brasileiro, eu até entendo, o time dele não vai chegar nas cabeças, não vai chegar. Com aquela arrogância toda do Renato, ele disse que o time dele a hora que quisesse chegaria e não vai chegar, não vai chegar. O time dele é mal treinado e não é o bambambam. Agora, eles só se fortaleceram em Grenais, porque se nós tivéssemos ganhado o Grenal da Libertadores, estaria em uma crise, o Renato talvez nem estaria no Grêmio. Isso eu entendo, cara, ele sempre coloca a culpa nos outros, e esse jogo contra o São Paulo foi só uma gota d'água para ele armar esse barraco. O que eu não entendo são colorados a favor do Grêmio. O Grêmio realmente foi roubado contra o São Paulo, mas o que nós não podemos é ficar do lado deles. Aquela Libertadores que eles ganharam, ao invés deles comemorarem-se com a torcida e se preocuparem com a torcida, eles vieram atacar o Internacional. O que eles disseram? Que o Inter estava morto. Você, Colorado, ficou feliz com isso? Jogadores que nunca jogaram porcaria nenhuma, fizeram agar com a torcida naquele momento. Jogadores que dentro de campo não se destacavam, acharam um vídeo para se destacar. Como o caso daqui é...